Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa aula 13 de hoje. Meus amores, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as cores, tá bom? Vocês se lembram daquele vídeo que a tia Jéssica mandou junto com a tia Aline, onde nós fizemos a junção de algumas cores? Por exemplo, nós juntamos o amarelo com o azul e surgiu o verde. Vocês se lembram? Se não se lembra, a tia Jéssica vai deixar o vídeo aqui embaixo e a mamãe vai colocar para vocês assistirem novamente, porque ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, certo? Meus amores, aqui a tia Jéssica trouxe separadamente algumas cores para vocês entenderem o que a tia Jéssica fez naquele vídeo, tá bom? Essas são as cores primárias, essas eram as cores que eu e a tia Aline estavam pintando nas nossas mãos. Por exemplo, então quando eu estava com a cor azul e a tia Aline estava com a cor amarela, nós juntávamos nossas mãozinhas, esfregávamos uma na outra e se tornavam a cor verde, certo? Elas são então as cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo. Essas são as cores primárias, são as cores que se juntarmos elas, se tornam outras, que são as cores secundárias, tá? As cores secundárias são as cores que foi o resultado da junção da minha mãozinha com a da tia Aline, certo? Então, como eu disse para vocês, o amarelo com o azul se tornou a cor verde, o vermelho com o amarelo se tornou o laranja, tá? E o azul com o vermelho se tornou o roxo, certo? Que são essas três cores que fazem parte da família das cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. Certo, meus amores? Aqui, ó, a tia Jéssica trouxe para vocês entenderem melhor e visualizarem melhor. Então, a junção do azul com o amarelo se torna o verde, do amarelo com o vermelho se torna o laranja e do vermelho com o azul se torna o roxo. Então, esse grupinho aqui são das cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. E esse grupinho aqui, que é o resultado, se torna as cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo, certo? Então, assistam o vídeo novamente, que agora vocês vão entender melhor ainda o que a tia Jéssica e a tia Aline fez naquele vídeo. Depois disso, nós vamos lá para a nossa atividade extra, que são três baldinhos de tintas, certo? Vocês vão pintar esse baldinho de tinta com as cores primárias. Isso mesmo, que nós acabamos de ver, tá? Atenção, são as cores primárias. Então, a tia Jéssica até colocou o nome delas aqui. O primeiro baldinho vocês vão pintar de vermelho, o segundo de amarelo e o terceiro de azul, certo? Meus amores, façam essa atividade bem linda, pinte com muito capricho, com muita cor, que a tia Jéssica vai ficar muito feliz depois, quando receber a foto de vocês, tá bom? A dinâmica de hoje fica sendo o vidinho das cores meu e da tia Aline, que vocês vão assistir agora, que a mamãe vai colocar para vocês. E também, mais tarde, vocês vão ver o sexto, certo? Meus amores, um beijo bem grandão no coração de vocês, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, a tia Jéssica está morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.